Você que procura um ambiente agradável, uma bela comida, quero que você preste atenção porque eu tô no Ágora. Aqui, além dos famosos café da tarde ou à noite, tem dias que tem jantares, hoje a gente quer falar com você sobre o almoço. Preparado pelo chefe Paulo. Tudo bom, Paulo? Tudo bem e você? Graças. Tudo jóia. E ele tá me falando que tem 7, 8 pratos, né? Opções e super gostosas e bem elaboradas. É isso mesmo. A gente trabalha aí com 7 pratos, mais uma opção. Quase todos os dias a gente tem uma opção diferente aí no nosso almoço, né? E a gente trabalha com risotos, massas, o nhoque nosso tá sensacional desse mês. Gente, que delícia. E é gostoso porque de repente você quer colocar o papo em dia com suas amigas ou fazer uma reunião de negócio, que hoje em dia, né? Isso economiza um pouco de tempo e você traz as pessoas num ambiente muito agradável. Ele é super acolhedor, aconchegante, parece um antiquário. É uma delícia você ficar aqui. Uma música, um ambiente gostoso. Aí come a comida do Paulo, que é maravilhosa. É fazer bonito, né? E eles abrem de segunda a... De segunda a sábado. A gente abre de segunda, terça e quarta no almoço, que a gente começa a servir às 11h30 e vai até às 15h. E também o jantar, né? O jantar a gente tá aí com o horário das 18h até as 22h. Gente, olha, é uma super opção pra você que tá assistindo a gente, que quer um lugar diferente, lugar agradável, uma comida gostosa, saborosa, pode vir pro Agro, porque eu tenho certeza que ele vai se surpreender, tá? Endereço e telefone tá no teu vídeo. E é claro, além do almoço e jantar que a gente falou essa semana, a gente faz um convite pra você vir e tomar um cafezinho, comer essas sobremesas maravilhosas. Hoje, inclusive, tem uma sobremesa aí diferente, né? Hoje tem coisa nova, hoje a gente tem o Lemon Curd, mas toda semana a gente tá fazendo uma sobremesa diferente também. Então tá aí, é uma experiência gastronômica aqui no Agro. Obrigada, até semana que vem. Obrigado, até.